A ouvidoria é uma porta permanentemente aberta para o cidadão, para qualquer interessado, tanto para apresentar uma sugestão, para buscar um esclarecimento, para fazer uma reclamação, para encaminhar uma denúncia, para buscar a satisfação do seu interesse. Então, a ouvidoria deve ser sempre um espaço de franco acesso à disposição de qualquer usuário do serviço público. São Paulo tem uma boa estruturação de ouvidorias. Todos os órgãos contam com uma ouvidoria específica, especializada, que atende pela internet presencialmente, recebe cartas, atende telefonemas e hoje principalmente por mensagem eletrônica, por e-mail. Então, existe uma rede de ouvidorias. São quase 300 ouvidorias em órgãos estaduais funcionando todos os dias para bem atender a população. E existe uma ouvidoria geral do Estado para justamente coordenar esta rede paulista de ouvidorias e garantir a qualidade do serviço público, o atendimento adequado do cidadão, a satisfação em termos de prestação das informações e com isso também uma forma de se controlar adequadamente o serviço. E ouvir é respeitar. Por isso que é preciso ouvir sempre qualquer interessado, qualquer usuário do serviço público. A Ouvidoria Geral do Estado foi criada em 2015 pelo governador Geraldo Alckmin, tanto para coordenar a rede paulista de ouvidorias, garantindo uma qualidade, uma padronização e o atendimento dentro da excelência que se busca, como também para ser a instituição gestora da política de transparência do Estado. Então, é a ouvidoria que deve zelar para que o portal da transparência funcione bem, é a ouvidoria que dá respaldo para o trabalho do Conselho de Transparência da Administração Pública Estadual, que é um colegiado com representação da sociedade civil, é a ouvidoria que tem também a Comissão de Centralização das Informações do Serviço Público, que faz o Guia dos Serviços Públicos do Estado e é a ouvidoria que possui também o Comitê Gestor do Portal da Transparência, para que essa ferramenta fundamental, que está muito bem avaliada, felizmente, pela entidade Contas Abertas, seja um elemento permanentemente à disposição de qualquer interessado com os dados sobre o uso do dinheiro público, que é algo muito relevante em termos de lisura, de garantia da legalidade. Então, são essas as diversas funções da ouvidoria geral, tanto relacionadas ao trabalho junto à rede paulista de ouvidorias, como também em relação à gestão, à garantia de efetividade da política de transparência de São Paulo, que é uma referência nacional. Transparência, hoje, é algo fundamental quando falamos em gestão pública, em administração do Estado. Sem transparência, não há controle. Sem transparência, a possibilidade de irregularidades se multiplica e, portanto, tudo aquilo que a sociedade não quer pode acontecer com uma dimensão que tem causado, muitas vezes, inclusive, indignação. Então, a transparência, além de ser um mandamento constitucional, a nossa lei maior, que é a Constituição, prevê o chamado princípio da publicidade, que é justamente o que falamos hoje nessa expressão mais simples de transparência pública, quer dizer justamente isso, garantir que o Estado não seja algo fechado em si mesmo, que seja uma instituição voltada à satisfação dos interesses da sociedade e permeável, aberto à participação das pessoas, num Estado que ouve, que decide coletivamente, que implementa as políticas públicas que todos necessitam. A ouvidoria atua nesse sentido, propiciando, incentivando que a transparência pública faça parte do cotidiano da administração, tanto atuando junto aos agentes públicos, neste sentido da conscientização e da valorização da cultura da transparência, como também desempenhando papéis concretos em iniciativas de difusão da transparência e de garantia de mecanismos que a asseguram, como o portal da transparência e como também a lei de acesso à informação, que é um instrumento para a cidadania em termos de efetividade do acesso à informação e isso também é a transparência. A lei de acesso à informação é uma lei nova que vem buscar dar mais efetividade ao que já era uma determinação da nossa Constituição. A Constituição já estabelece que o poder público é um detentor de dados que são de interesse geral e ele só deve restringir o acesso a esses dados em situações muito excepcionais, restritivas. Portanto, a regra geral é a da transparência e a do livre acesso e a lei procura assegurar que esse livre acesso seja uma realidade prática. Para isso, as ouvidorias têm um papel muito importante, por serem os canais abertos a essas demandas por informação e existe a estruturação de um sistema que garante o acesso à informação para que a lei seja efetiva. Nesse sentido, a ouvidoria geral do Estado atua como instância recursal, com capacidade decisória, ou seja, se algum órgão do Estado não atende a lei de acesso à informação, descumpre algum dos seus dispositivos, o interessado pode recorrer à ouvidoria geral e a ouvidoria tem capacidade, então, para decidir aquela questão. Por delegação do governador, cabe à ouvidoria geral decidir quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de acesso à informação. Então, esse sistema tem sido utilizado, decisões importantes sobre contratos públicos, sobre remuneração de agentes públicos, sobre dados de diversas instituições, tem sido propiciado, que as pessoas, então, tenham conhecimento dessas informações, graças à utilização do serviço de informações ao cidadão, o SIC, e se o órgão não atende adequadamente, é possível que a ouvidoria geral, então, corrija essa situação, propiciando a efetividade da lei de acesso como uma ferramenta importante hoje na democracia para o fortalecimento da cidadania. Ouvidoria e ética são temas totalmente correlacionados, integrados, tanto que no Estado de São Paulo, estes dois assuntos estão tratados pela mesma lei, a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, a Lei 10.294, de 1999. As principais diretrizes sobre ouvidoria pública, portanto, são dadas por esta lei e elas se encontram, nesta cartilha, a ouvidoria no governo do Estado de São Paulo, que está disponível com alguns exemplares impressos ainda disponíveis e também a versão eletrônica pelo site, tanto da Corregedoria Geral da Administração, como pelo site da ouvidoria, ouvidoria.sp.gov.br. A Lei de Defesa do Usuário é uma referência para o nosso país. O Brasil discute ainda hoje a criação de um Código de Defesa do Usuário. São Paulo já fez isso, ainda no final da década de 90, estipulando tanto a necessidade de o serviço público contar com ouvidorias, como também a necessidade de ter comissões de ética e códigos de ética. Então, os códigos de ética, eles são normas, num sentido de orientação para as condutas devidas dos agentes públicos. Então, é algo da maior relevância para que se tenha um serviço público capaz de atender aquilo que a própria Lei de Defesa do Usuário coloca como sendo os três direitos fundamentais do usuário do serviço. O direito ao acesso à informação, o direito à qualidade do serviço público e o direito ao controle adequado do serviço. Então, são essas as três dimensões valorizadas e defendidas pela Lei Paulista e que agora se discute que possa ser feito algo também nesse sentido em âmbito nacional. Então, a relação das ouvidorias com a promoção da ética é algo que faz parte do cotidiano, porque também o ato de ouvir uma pessoa é uma expressão concreta de respeito. Portanto, é algo que faz parte das condutas esperadas no convívio social e, portanto, é algo que está em consonância com a ética almejada para que seja sempre presente no serviço público. Também, se nós pensarmos que a ética ganha uma dimensão fortalecida quando nós temos um ambiente de transparência, um ambiente de respeito ao cidadão, a oportunidade de ocorrências irregulares se reduz. Então, por todas essas vertentes, nós percebemos quão forte é este liame entre ouvidoria e ética e como a ouvidoria funciona no serviço público a serviço da ética para que ela seja também a regra geral de conduta de todos os agentes públicos. As pessoas estão utilizando os novos mecanismos à disposição da cidadania e que são próprios da democracia, mas sempre é possível divulgá-los mais. Isto é algo positivo. Quanto maior a participação, melhor certamente será o resultado da gestão pública. Em termos de lei de acesso à informação, nós já temos contabilizados em São Paulo, até meados de 2015, quase 20 mil pedidos de acesso à informação, dos quais mais de 95% foram atendidos. Então, é um número expressivo, ainda que possa crescer mais. Em termos de funcionamento das ouvidorias, o número é ainda mais relevante. Nós fechamos o relatório de 2014 e totalizamos um número superior a 1 milhão e 200 mil demandas atendidas pelas ouvidorias de órgãos públicos paulistas. Portanto, são reclamações, sugestões, pedidos de esclarecimento, de informações feitas em algumas ou em várias dessas ouvidorias, totalizando esse número que é expressivo de uma participação da sociedade por meio dos diversos serviços públicos prestados pelo Estado. Então, os números mostram que há, sim, um acesso, há uma apropriação das pessoas por esses mecanismos, mas eu acredito que isso possa se intensificar ainda mais e, desta forma, favorecer ainda mais a boa gestão pública. Legenda Adriana Zanotto